Moleque, esse mapa eu gosto demais Puta vida, eu gosto tanto que vai dar merda Eu gosto de um seu, Patife Se eu fosse o Patife, eu ia só pra ver Não, se eu for, eu ia pra comer mesmo Esse cozinho anão aí Esse cozinho anão Patife, dá um pouquinho na granada Se liga Então tá, vou tentar fazer o triple aqui e a gente mata o time inteiro dos caras Vambora Eu que levei Boa Põe, Stormzão Põe, Stormzão, sai daí meu amigo Ai meu Deus Nas costas Mata ele, mata ele, mata ele, porra Adriano, porra Adriano O cara tá invadindo um spawn Meu Deus do céu, tamo tomando spawn trap Eu tô lá no spawn dos caras Tentando, tentando dar um Tentando nerfar O jogo dos caras aqui, mas tá foda Mas o Patife Ele decidiu mesmo isso aí de passar Decidiu, porque agora a gente é a família dele Duvido Eu tava falando, tava falando Ó Patife, ele tá duvidando que eu não sou da sua família Eu tava falando com a Ontem mesmo, com a Gi, quando a gente tava no McDonald's Mas é que a Gi não vai, mano É só nós Ah, agora que não vai Vai dar o perdido, vai dar o perdido Agora que é mentira mesmo Agora que é mentira mesmo Eu já tava quase engolindo Eu já tô quase engolindo Eu já tô quase engolindo Eu já tô quase engolindo Agora sim Pois Torminho, pois Torminho Vamos parar de camperar, meu torcerinho Hum Hum Foi boquinha, hein Ó lá, o Captain Denunciando de novo, Patife Caralho, eu sou o maior hacker desse jogo, mano É, falou que você não tá tomando dano Ih, Patife, que porra é que tu fez no teu jogo Ah, então, eu só baixei um programinha aqui Que eu não morro Mas não é hack isso Hack é quando você mata todo mundo Eu só não morro, porra Aí é bom, mano Mas não Óbvio É óbvio, velho Caralho, velho Não tô encaixando Me atingiram Em Recife tem muito tubarão Mas essa é de boa Porra, aqui tem muita baleia Eu não fico reclamando, porra Tubarão não é nada Tu sabe qual que é o segredo do tubarão, né, velho Tu tem que dar um soco no nariz dele, mano Caralho, Storm Se você... Se você... Se você dá o soco no... Se você dá o soco no... No... No nariz do tubarão, ele foge, velho Não... No... No tubarão não gosta de ser socado no nariz, não Mas e como que você vai dar um soco debaixo d'água, mano? Pô, mas é lá mesmo É só ser forte, porra Empurra a água e dá um socão no nariz dele Tu já brincou de loteira na piscina? Ué, ele te morde debaixo d'água e você não vai conseguir dar um soco nele? Que porra é essa? Não, mas... Morde ele, velho Morde o nariz dele, então, porra É mais fácil morder o nariz do que dá um soco, porra Cara, já foi só morder um tubarão, velho Não mais você sai Maluco sai, todo esse aguentar no tubarão Aí a galera resgateira o tubarão, tá ligado? Ó lá, igual o aparelho do repórter Isso aí de bagulho de soco em tubarão é aqueles papos de surfista, mano É igual que... Por isso que eu tô falando, porque eu sou surfista, caralho É, você acha que o tubarão vai querer comer? Ele quer comer surfista, porra Que é gostoso Ah, meu deus Se atingiram! Se atingiram! Se atingiram! Ah, não morre, velho Ó, o cara reclama que eu tô de hack depois de seis balas arrombadas ali Puta da puta Não toma hit, velho Pra tomar no cu O oponente do elevador principal O único ruim do quad é você só ter uma granada por respawn, né mano? Pelo amor de Deus, né mano? Você queria o quê? Duas? Pô, queria ficar tacando granada, moleque Ai, não tem? Tinha uma... Tinha uma... Tinha uma classe no... B1, eu acho que era o Warlord, eu era o nome dos três Deve ter ficado com duas granadas Ficava com duas granadas, o dois toma rola E aquela que você passava em cima do corpo e pegava? A Avenger acho que não recuperar a granada não É só munição Ai, 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 ai! Ai, 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 peraí, 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 peraí Ah, demora muito pra puxar o Flamethrower, velho. Eu ia matar geral ali agora, de 10 de tempo. Eu ia matar no desespero. Ah, olha aí, rapaz. Ah, Drillis, você é muito chato, né? Por quê? Ah, não dá tempo dele não jogar, gente. Brilhado, a gente fazer nada. Eu tenho que matar todo mundo. Aí é foda. Por isso que eu não jogo com vocês. Não dá, eu aguento mais ganhar, mano. Eu aguento mais ganhar. Vou jogar com o Stere também, eu quero perder um pouco. Quero sofrer, quero ficar mal-humorado.